Olá, YouTubetes! Bom, meus amores, hoje nós iremos responder a tag 50 fatos sobre nós. É, como é 50 fatos, a gente vai responder 25 da Nini e 25 de, tá bom? E quem mandou essa tag pra gente foi a Mariana Peguretti. Um grande beijo, Mariana, obrigada, tá? Se você tem alguma tag aí pra mandar pra gente alguns desafios, deixa aí no comentário. Beleza? Então, vamos lá? O meu nome é Jaceline, é difícil, e eu sou mais chamada por apelidos do que pelo meu próprio nome. Em casa é Nini, na minha rua é Tuti, eu sou conhecida como Tuti. Na escola eu era Jajá, e no meu local de trabalho eu sou a Jace, então eu tenho vários apelidos. Já fiz cosplay. E a Jaceline também já fez. Junto com ela, é claro, né? É, eu gostava muito de a Imei, então... Eu já tive uma coleção... Tive não, eu tenho uma coleção de cartão telefônico. Na época, né, o pessoal colecionava, tava em alta, e eu tenho ela até hoje, guardadinha. Hoje eu não fico procurando mais, pegando. E os professores, meus colegas, enchem o saco que eu tenho uma coleção de bota. Porque eu tenho bastante bota, amo bota. Pra mim, bota tem que usar no calor, tanto faz. Então, essas são minhas coleções. O meu também é de coleções? Eu tenho coleção de canivetes. Adoro canivetes, meu avô me deu vários. E eu tenho daqueles que abre e fecha, eu tenho daqueles de ossinho, eu tenho de todos os tipos. E eu adoro, e se eu pudesse, eu comprava um monte. E uma espada, e uma faca, e um machado, e... Eu fiz inglês com 15 anos, fiz dois anos e meio de inglês na Wizard. E, apesar de ter feito, eu sabia ler inglês, falava, hoje eu já não lembro mais nada. Porque a gente, eu não pratico. Então, quando você não pratica, você acaba esquecendo algumas coisas. Uma ou outra, você até lembra, mas... Eu já tô uma negação, minha irmã. Eu sei ler em espanhol. Eu adoro ler livros, e uma vez eu baixei vários livros pra ler, e todos vieram em espanhol. Então, eu tive que aprender a ler eles, e fui procurando as palavrinhas quando eu não sabia alguma coisa. E hoje eu consigo ler de boa um livro em espanhol, mas se eu for ter que falar, eu acho que eu tô uma bomba. Quando eu era criança, eu fui misca e pirinha. E olha que evolução, hoje eu sou rainha dos cavaleiros, mas tá tudo ali, né? Então, eu fui misca e pirinha, e hoje eu sou rainha dos cavaleiros. Na escola, eu fui aluna nota 10, durante três anos. Uma vez eu não ganhei nada. Na segunda vez, foi um cursinho de informática, que você tinha que dividir o computador com mais duas pessoas, na salinha de informática da escola, durante uma semana aí. E o terceiro prêmio, que foi o melhor de todos, que eu acho que... Eu não conheço ninguém que tenha feito o mesmo que eu, foi passear de barco no Rio Tietê. Me sentindo titanique, entendeu? Mas rezando pra não afundar. Foi praticamente um cruzeiro. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eu amo dançar, gente. Eu já dancei em cima de palco quando tinha show, os pessoal falavam, vem, sobe aqui, vem dançar. Eu subia, eu dançava, eu ganhei até prêmio fazendo isso. Tinha um grupinho de axé quando eu era mais nova, dancei muito, amo dança, sou apaixonada. Não sou axé, eu danço vários ritmos, até acabo ensinando às vezes no blog. Nunca fiz aula de dança, mas eu pego coreografias com facilidade, sem montar também, então eu sou apaixonada por dança. Eu gosto de animes, fui apaixonada por Inuyasha, ainda sou apaixonada por ele. Gosto de Naruto, gosto de tudo quanto é anime. Faz um tempo já que eu não assisto, então eu tô meio por fora dos atuais, mas os antigões, os clássicos, eu adoro. Nunca briguei de porrada na escola. Até uma vez falaram assim, ó, fulana vai te bater pra você ir lá fora. Cheguei lá fora, ela não tava, né? Arregou. Mas eu nunca briguei, pelo contrário, me chamavam, como eu sempre fui grandona, me chamavam pra defender nas brigas. Ou fica comigo que ninguém vai me bater. Então, não sei se tinha um pouco de medo de mim, de respeito, sei lá o que que era, mas eu acabava defendendo os menorzinhos, né, na hora das brigas. Mas eu brigar mesmo, nunca briguei. Eu já briguei com menino e menina de porrada. Eu não lembrava de ter brigado com menina, mas minha irmã disse que eu já briguei de porrada com a melhor amiga dela. É, fez melhor amiga. E já briguei muitas vezes, muitas mesmo, de porrada com o meu primo, Cristian. Eu sempre ganho. Eu sou chorona. Eu sempre fui muito, assim, emotiva. Filma triste. Filma, eu choro. Se a minha mãe olhar pra mim com a cara muito brava, eu já começo a chorar, achando que eu sou a pior pessoa do mundo. Antigamente, se meu pai dissesse que ia morar na Bahia, ela chorava. Chorava. Então, eu sou bem chorona, assim. Muito. Eu tenho medo de injeção. Morro de medo de injeção. Quando eu tinha que fazer exame de sangue. Ela chora. Eu ficava já sendo ele bem com medo. Eu não chorava. Eu só fazia... Só fazia barulho. Não saía lágrima. É, eu já cheguei a correr. Uma vez eu mordi a minha mãe, mordi a enfermeira no posto de saúde. Saí correndo pro estacionamento. Minha irmã e minha mãe me cercaram. Me arrastaram de volta. Me escondi atrás da geladeira. Mas não deu certo. Eu tive que tomar. Hoje eu vou sozinha. Sou muito firme, muito forte. Mas eu fico com tanto medo que os enfermeiros ficam doidos. Porque quando vai tirar sangue, não sai sangue. Eles ficam... Moça, pelo amor de Deus. Fica calma, porque não tá vindo sangue. E eu fico lá, tipo... Não, eu tô... Eu tô bem. Eu tô calma. Eu vou junto lá perto do meu braço. Fecho o olho. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Pronto. A oito é. Bom, gente. Eu já fui homem. É... Eu fiz teatro. Eu já fui homem. Já fui homem, mano. Tá? Na verdade, eu fiz uma peça de teatro e só tinha um menino no grupo do teatro. O resto era todas meninas. E na peça precisava ter homem, então eu fui o cantor Leonardo. Achei que você era o príncipe. Não. Eu era o... Não, não fui o príncipe, não. Eu fui o cantor Leonardo. No final, eu fiquei com as irmãs da Cinderela. Eu fiquei com as duas. O príncipe ficou com as... Eu ia falar, mas o cantor Leonardo é uma peça da Cinderela. Era. Eu assisti a peça... Eu era o príncipe. Você era o príncipe. Eu era o Leonardo. Tá certo. Volta, 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 volta. Não, pode prosseguir, tá legal? É, galera. Vem que ela me lembra quem ela é. O nome da peça era Cinderela as Avesas. E eu era o Leonardo, o cantor. Aí eu vinha cantando e era o príncipe da história. A Cinderela ficou com o motorista particular do castelo lá. E eu fiquei com as duas irmãs dela. Nossa, aí pegando toda. Até como uma... Não basta ser homem. Tem que ser pegador. Tem que ser pegador. E na segunda peça de teatro que eu fiz, eu fui a morte. Eu que vinha buscar as pessoas pra levá-las, né? Então, eu fiz teatro, tá? Eu tinha uns 13, 14 anos. Na época, foi no Senac. Adorava, né? Eu queria ser artista, então. Tá. Eu já fiz vários cursos também. Eu fiz teclado. Eu fiz balé. Eu fiz pintura em tela. Eu fiz doma de cavalo e de mula. Eu fiz inseminação de vaca. Sim, eu já enfiei o braço. Até aqui. O tal. Até o tal. Eu já fiz artesanato em couro. Tem um chinelinho de couro que eu fiz. Fica meio assim. E eu já fiz confeitaria em bolo. Então, se você quiser me contratar, meu currículo é muito cheio. Deixa o telefone embaixo. Deixa o telefone embaixo, tá? Eu só trabalho se for de segunda a quinta, tá bom? Num horário bem tranquilo. Eu não gosto de acordar cedo. Então, maneira aí, tá? O salário tem que ser bom. Eu já fiz curso de modelo. O curso não era aquela coisa. Era aqueles cursos que é só pra pegar dinheiro. Engana. Aí, depois, eu acabei participando de alguns concursos. E virei modelo. Cheguei a fazer vários desfiles. Aí, fui contratada pela Mega, que é uma agência mais séria e tudo mais. Cheguei a realizar alguns eventos, né? Fotográficos, desfiles. E já desfilei, já fui modelo. E você? Eu toco... Ou melhor, eu arranho mais ou menos uns cinco instrumentos diferentes. Tipo, teclado, violão, viola, acordeon, piano. O que você der, eu toco. Não é que você não me mandou. Toca o bateria, toca o pandeiro, toca o triângulo. Eu tenho uma mania muito feia. Por mais que eu falo pra parar, eu como unha. E como até a telinha que tá em volta, às vezes, até pra dormir machuca, dói. Eu sou obcecada. Quando eu fico nervosa, então, ansiosa, tem esse defeito. Quando eu era pequena, eu era muito chato pra comer. Então, eu só comia se tivesse banana. Se não tivesse, não comia. Uma vez eu lembro que ficou em casa meu padrasto, o meu pai e o vizinho. E eles estavam desesperados porque minha mãe não tava em casa. Eles tinham que fazer eu comer. E eles ficavam... Come! E ficavam... Ah, só como se tivesse banana. Não, mas sua mãe foi comprar. Espera aí. O que você quer que a gente coloque pra você comer? Aí eu fiz cozinhar carne. Eu fiz eles comprarem sardinha. Eu fiz eles comprarem de tudo. Enganou três horas. É, no final das coisas eu tava com um prato cheio de coisa diferente, mas eu não comi enquanto minha mãe não chegou com a banana. Eu não gosto de falar sobre a minha vida amorosa. Aí eu acho que é muito, assim, pessoal, é particular. Não tem que ficar divulgando. Se você é pegadora, o problema é seu. Se você é mais tranquila, o problema é seu também. Então, eu não sou muito de ficar falando, não. Quem quer começar a namorar cedo, namore. Quem não quer, também. Então, eu não sou muito de ficar falando dos meus relacionamentos, da minha vida amorosa, não. Eu gosto de escrever e desde os 10 anos eu escrevo diários. Então, hoje eu tenho 18 diários. Eu pretendo terminar de escrever um livro sobre a vida da minha mãe. Eu já comecei esse livro, ó. E quem sabe um dia eu vou conseguir terminar e editar. E quero. Eu posso. Eu consigo. Eu não sei andar de patins. Eu sempre quis andar. Minha mãe comprava aqueles de rodinha larga. Aí a gente até dava uns passinhos. Eu já sei que a gente tinha um roller. Eu sei andar de patins. Muito legal. Eu nunca conseguia andar com ele. De quatro rodas e o tio roller, aquele que a roda é no meio, sabe? Não consegui andar com aquele. Recentemente ganhei um trem de rodinha e quase tomei um capote com ele na sala. Então, eu não sei andar de patins. Eu amo animais. Nós temos cinco cachorros, dois gatos, dois cavalos, quatro vacas. Eu tenho um gancinho que é deficiente, que eu cuido, que vai pra cima e pra baixo comigo. Tem um papagaio e uma calopsita. Tem papagaio e calopsita. Tem galinha, tem o pato, tem o ganso. Eu amo animais, gente. Eu acho que muitas vezes eles se preocupam com a gente mais do que parente. Então, eu sou apaixonada por animais. Eu adoro guardar tranquila. Eu tenho muita coisa guardada. Eu dei o que mexe nelas. E guardo de tudo quanto é coisa. Eu tenho até... Tem o jornal da Copa de sei lá quando. Eu tenho papel, assim, de coisas que vendia antigamente e que hoje já não vende mais. Aparelhos, doces que tinham antigamente venderam e não vende mais. Tem o gibi antigo da Turma da Mônica. Eu tenho o gibi do... Qual que é o nome? Tipo, patinhas. É. Tenho brinquedos antigos. Tenho um monte de tranqueira. Tudo coisa antiga. Escondido. Eu sonho em me casar de vela. Aquela coisa, aquele vestido de princesa. Até o... Agora eu penso até no... Vim no cavalo branco, aquela coisa. Vim, né? Princesa mesmo. E ter gêmeas. Eu sempre quis... Eu sempre falei, né? Que eu ia ter duas meninas. Então, eu falo que eu quero ter gêmeas. Que nem a gente, assim. Vocês perceberam? Tá ornando. Ó, gêmeas idênticas. Eu sou conhecida por não gostar de crianças. Não é que eu também não gosto. Não tenho muita paciência. Não tenho muita paciência com criança. Mas não é que eu não gosto de nenhuma também. Que na verdade, eu como por ser a bebezona da casa, eu tenho muito ciúme das crianças. Entendeu? Então, eu não sou muito fã. Mas eu gosto, por exemplo... Eu amo a minha sobrinha, a Maria Laura. A Saruela, muito fofinha. As minhas sobrinhas, as minhas filhas dos meus irmãos, eu só vi uma ou duas vezes. Então, a da minha irmã eu nem nunca vi, coitada. Nossa, agora que eu tô... Me sentiu a tia ruim agora. Nunca viu mesmo. Que vergonha! Você também nunca viu, né? Só por foto. A gente ama você. Por foto. Quando é assim, sobrinha, ela gosta. Mas quando vem aquela criança de fora, né? É, quando vem aquela criança de fora, a minha irmã fica lá, vai brincar com ela. A criança chatinha, ela não tem paciência. É, eu fui monitora da escola e as crianças entravam e eu quase saia na porrada com as criancinhas porque eu não tinha paciência e as minhas me seguravam. Ficava, mas elas são pequenas. Ficava, mas daí eu vou meter a mão nisso. Tem que ter educação. É, tem que ter educação. Comigo é na base da porrada. Brincar. Próximo. Qual foi essa? Ah, mas eu quero ter três filhos. É, ela quer ter três filhos. Por mais que falem pra gente não se importar, eu tenho um pequeno defeito. Eu não importo o que pensam e o que dizem de mim. Às vezes eu... Porque eu tenho mania de ser perfeitinha, quero ser a melhor filha. Ah, no meu emprego eu quero ser a melhor professora, a melhor colega, a melhor amiga. Então, eu tenho essa mania, essa preocupação. E às vezes eu percebo que alguém não gostou de alguma atitude minha ou de alguma coisa que disseram. Eu sou muito preocupada com isso. Eu fico, ai, será que eu magoei? Ai, eu não devia ter feito isso. Olha, eu devia ter ajudado mais. Minha irmã fala que eu não devia me preocupar tanto. Mas eu tenho essa mania. Às vezes eu não consigo nem dormir. Aí começa a comer unha, fico desesperada. Ai, eu devia ter falado, eu não falei. Ai, eu devia ter ajudado mais ela. Então, eu tenho muito essa preocupação. Eu quero ser certinha em tudo. Eu não ligo porque os outros pensam de mim, mas eu não gosto de me saber que minha família acha que eu sou louca por linguiça. É. Eu fico muito preocupada. Eu me preocupo com essa opinião que todo mundo tem de que eu gosto de linguiça, sabe? Quando você é pequena, né? Porque quando eu era pequena, ela pedia. Enguiça, enguiça, enguiça. Não, tem nada a ver. Não pedia, não. E quando você é pequena, tudo bem. Mas quando você é grande e o povo começa a me falar que você gosta de linguiça, a coisa fica bem estranha. Entendeu? Você vê que ainda bem que eu sou uma menina, né? Se eu fosse um cara, ia pegar muito mais mal, né? Falar que eu gosto de linguiça. Bom, eu não consigo dormir sem cobertor. Às vezes até... No começo até meia no pé tinha que ter. Eu ficava assim, ai, o pé tá gelado, eu queria... Enrolava no cobertor, colocava uma meia. Mas sem cobertor, às vezes sem meia eu durmo. Mas sem cobertor tem que ter... Pode tá aquele calor. Um cobertor pelo menos tem que tá em cima. Agora, quando tá frio é três, é quatro e vai embora. Eu não consigo beber água depois que eu como coisa salgada. Às vezes eu ia ficar pra mãe, mãe, não tem suco? Ah, bebe água. Eu ia ficar, mas mãe, não pode beber água depois que você come a comida, porque a água não tem gosto de nada. Depois do doce, sim. Depois você come aquele doce que tá... O açúcar chega até que tá dando dor nos dentes. Aí você toma uma água. Pra saciar, né? Comida não, comida tem que ser suco, guaraná, uma coisa com gosto. Com gosto. Com gosto. A água tem que gostou. Eu já fui mordida por um macaco. É, galera. Eu fui seguir uma moça pra poder pegar seringuela, jogar aí no Google a fruta muito gostosa, que eu também não conhecia. Na época, aí o olho foi maior que a barriga, eu fui atrás da mulher. Ela ia prender o macaquinho dela de estimação e ele me mordeu na perna. Tem a cicatriz até hoje. Eu levei três pontos na perna. Tem a boquinha dele lá, bem bonitinho. Eu nunca arranquei um dente. Tá. Eu tenho uma manchinha de nascença aqui na barriga. E a Gabi também tem. Nós temos... A mancha até é bem parecida. Ela é meio escurinha. Só que a minha... A minha mãe... Como ela tem... Ela é meio... Ai, zigue-zague, assim, né? Toda trabalhadinha. Desculpa. Minha mãe fala que é uma mora. A da minha irmã, ela fala que foi Sarapatel. Eu não gosto de Sarapatel. Eu odeio Sarapatel. Mas a minha mãe fala que a gente tava com vontade de comer Sarapatel no dela. Também é nessa... Aqui perto da barriga da Gabi. A da Gabi é do lado de lá, a minha é do lado de cá. A minha é do lado esquerdo, a dela do lado direito. E a minha era a mora, a da Gabi era Sarapatel. Mas nós duas temos a manchinha de nascença. Aí eu sei que ele me mudou até uns 10 anos. Mentira! Para, cuida da Gabi. Eu vou falar curiosidade sobre você. E eu até bem mais tarde do que isso. Obrigada. Sou católica. Já fui catequista, monitora de crisma. Já fui do coral da igreja. Eu participava bastante. Eu ia quase todos os dias na igreja. Agora, como a gente trabalha, eu trabalho manhã, tarde e noite. Tem a chácara de final de semana. Eu vou uma vez por semana, né? Mas só católica. Tenho muita fé. Acredito bastante. Eu já tive vários carros. Apesar de nenhum ser meu. Eram todos do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Ela não dirigia, mas estava no nome dela. Mas estava no meu nome. Eu tive Fusca. Eu tive acho que uns dois Fusca. Eu tive uns dois gols. Eu já tive Paraty. E eu já tive até uma Pajero importada. Tudo no meu nome. Eu não dirigi ela, não. Bom, na família eu sempre fui a perua. A que ficava mais maquiada. Gostava de umas roupas mais assim, né? Periguete. Então, sempre fui a meio doidinha da família. Minha mãe fala que eu sou estabanada. Sempre fui meu louquinha, meu perua mesmo. Eu sou o bebê da família. Até para os meus primos que são mais novos que eu. Eu sou a bebê da família. Geralmente quando eu chego lá, minha prima fica... Olha, não se preocupa que eu vou fazer a comida, tá? E ela é mais nova que a gente. Ela é mais nova que eu, entendeu? Então, eu sempre fui bebezona até para quem era mais novo que eu. Bom, eu adoro o meu cabelo porque ele não me dá trabalho. Eu nunca tive... Eu não fico fazendo hidratação, chapinhas, como essas coisas. Às vezes eu... Para de jogar na cara, caramba! É, não. Eu estou... Assim! Eu, que nem hoje mesmo, eu estava com tanta preguiça que eu nem passei pente nele. Porque eu gosto dele volumoso. Se eu passo pente, ele vai escorrer. Então, eu sempre gostei. Eu acho bonito o cacho, aqueles cabelos breques. Eu acho coisa mais linda. Então, o que eu faço? Às vezes eu nem passo pente. Eu gosto de fazer assim para deixar ele meio bagunçado. Mas eu amo porque ele não me dá trabalho, gente. Então eu acordo e ele já está desse jeitinho. Eu amo o meu cabelo, tá? Que jeito que ele é! Mas ele é lindo! Eu estou preso, eu estou armado. Ela acha que o cabelo dela é armado, mas ele é lindo. Eu gosto do meu cabelo que ele queria. Olha isso aqui! Olha que coisa linda, gente! É tipo, olha isso aqui! Ah, ele é bonito. Você que fica com braço. Eu amo o meu cabelo. Sempre quis ter ele liso e comprido, porque tinha alguém que tinha liso e comprido. E apesar dele não ser muito bom, eu resolvi que vou deixar ele crescer. E eu quero que ele cresça até o chão. Então, por isso eu fico trocando de cabeleireira, porque sempre que eu vou lá, ela fica assim, você tem que cortar as pontas! Então eu falo, claro, da próxima vez eu corto. Aí eu mudo de cabeleireira e falo que a próxima é a mesma coisa. O cara não quer cortar. Porque eu não quero cortar. Eu não sou dessas de, ah, corta para dar força. Não, não rola comigo esse negócio. Você corta e está ficando mais curto. Se você cortasse para ficar comprido, é outra coisa. Então, eu quero deixar ele crescer até o chão, se puder. E quem sabe doar ele, se alguém quiser. Se alguém for querer, porque dificilmente vai querer. Ela pretende doar para quem precisa. Eu, na escola, sempre eu fui conhecida, mas não era mais popular. Também sempre fui muito estudiosa, mas não era mais nerd. Uma vez uma amiga falou que eu era estranha, mas eu estava entre os dois ali, né? Então, na faculdade eu já era um pouco mais popular, porém, também nunca me achei, assim, ah, mais bonita, mais isso, nada disso, não. Então, eu acabava sendo estranha mesmo. Eu ficava lá na minha, quietona. Quando eu era pequena, como eu disse, eu era muito chata para comer. Então, eu não gostava de várias coisas que hoje eu como no meu bolo. Eu não gostava de ovo, hoje eu gosto. Eu não gostava de ketchup. Então, eu não gostava de muitas coisas que agora eu gosto. Apesar de ter esse sorriso de comercial, de dentista, eu já usei aparelho por nove anos. A Gabi falou que eu mamei até os dez. Na verdade, eu parei por nove anos por causa do aparelho. Quando eu fui mamar, eu machucou, porque o aparelho estava apertando e tudo mais. Aí eu tive que parar a mamadeira por causa do aparelho. Mas eu coloquei com nove anos de idade e aí usei durante nove anos o aparelho, porque meu dente era bem para frente, parecia o da Mônica, assim. Eu fiz a prova de moto, porque eu tirei caixa para moto, cinco vezes. Porque estava complicado para passar, viu, galera? Está difícil hoje. Uma vez era, ah, passando aquela linhazinha, você passou... Cinco vezes para passar, gente, pelo amor, hein? Ah, gente, mas era besteira, viu? Eu não atropelei nenhum cone, eu não caí da moto, não foi nada difícil. Por coisinha boba, você tipo... Passou em cima da linha ali, porque o seu pneu ficou um pouquinho assim na risca. Hoje eles estão bem mais rígidos, né? Dá um pé no saco. Meu primo foi empurrado pelo monitor dele e passou logo na primeira. Eu acho isso uma injustiça. Tirei minha carteira de motorista com 18 anos. A minha mãe me deu de presente de aniversário de 18. Eu demorei quase um ano para tirar minha carteira de motorista, até por causa dessas cinco vezes que eu fiz a prova de moto. A de carro eu fiz uma vez só e aí eu já tirei a minha carteira. Meu primeiro carro foi um Fusca azul. A placa dele era Bill. Então, eu era o meu Fusquinha, minha mãe me deu de presente. Você falou no meu nome? Não. A mãe colocou no meu nome e me deu quando eu tirei a carta com 18. Só que eu quase, como eu falei, eu quase não dirijo. Eu tenho carta já desde os 18 anos, mas pegar carro mesmo é mais difícil. Porque aqui em casa, quem tem o carro é o da mãe, tem um que é o nosso, mas é ela que domina, né? Eu dirigi mais que ela esse carro. Esse que nós compramos agora foi. O Fusca, a Gabi não chegou a dirigir porque ela era muito novinha. Quem dirigiu ele mesmo fui eu. Agora a Gabi quase não pegou ele, não. Apesar de ter problema de gastrite, eu amo comer pimenta e colocar vinagre na comida. Verdade. O que mais? Acabou. Acabou? Bom, gente, apesar de ter muita coisa ainda. Muitos fatos. Eu sei que não parece, mas já foram 50. Eu falei 25, a Gabi, 25. Tem muitos fatos ainda, mas alguns nós colocamos na Tag Irmãs, Tag Mãe Filha também. Então, tem outras que a gente acaba respondendo, tá? Pensa, algum dia a gente faz um outro vídeo com outras coisas. 50 curiosidades. É, outras 50 curiosidades, mas vou pra frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no nosso canal e deixem a sua ideia de vídeos pra gente poder fazer também, tá bom? Um grande beijo. Tchau. Tchau.